Bom dia, boa noite e boa tarde. Seja bem-vindo ao meu vídeo de Among Us. Estou finalmente fazendo, gravando um jogo, né? Claro, demorou muito tempo pra eu gravar um jogo. E hoje eu vou jogar aqui Among Us, um jogo muito legal. Se vocês gostarem desse vídeo, se tiver, sei lá, dois likes, dois likes eu continuo com essa série, pode ser? Eu conto com vocês. Normalmente ninguém me assiste, né? Eu tô aqui sozinho, mas se você puder, se você for um retardado... É, tu pode, né, se inscrever no canal, mas... Aposto que tu não vai querer, eu sei. Tá, deixa eu... Entrei, pô! Já tá quase começando. O cara saiu bem ali, mano, o cara é idiota. Olha, eu sou laranja e tem as peças... Para de sair, por favor. Meu Deus, velho. Tá começando. Shhh! Eu não quero... Tá, legal. Mano, eu tô escuro. Ah, faz se catar. Quem que criou essa sala? E aí, de mim? Tranquilo, hoje eu vou botar lá, calma. Tem ninguém aqui? Nope. Opa! Eu que, que? Nem vi nível. Nível. Que bosta! Voltei, 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 voltei. Voltemos... Por que que eu voltei? Tá muito burro. Tá, meu... Ai! Oh, oh, oh! Começou. Não, 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 não. Preto, preto é bonito, preto é bonito. Preto e branco e laranja... Eu quero sanduí verde! Ah, hum, entendi. Tá, não vai começar, não? É, vai ser meio difícil. Meio difícil. Oi, gente. Não vai começar, não. Oi, pessoal. Tô... gravando. Sabia? Se inscreve no meu canal. Não, droga, não dá pra falar. Tá, tá. Não, droga, não dá pra falar. Tá, 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 tá. Os caras não acreditam em mim, o cara falou que eu... Que eu não sou, véi. Ah, vai, que eu tô com o quinho. Eu sou assim, o cara não sabe de nada. Quero ver ele ser youtuber. O quê? Ah, sai daqui. Reservando! Ah, não! Merda, merda, merda. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tá, ok. Foi de boa. Vai lá, meu negócio aqui. Tá, eu não preciso fazer nada, então... Vou voltar. Tá, então vamos fazer as tecs... As tecs... As tecs, as tecs... As tecs, famosas as tecs. O verde! Verde, verde, verde! Forte, verde, forte! Nossa! Agora eu já estou bem. Tu vai ver meu canal Vai ver meu... Mano, por que que ele não deixa eu falar canal? Será que ele está falando um... Será que ele está falando um cu? God. Ai, sai.